Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Como você está? Eu espero que esteja tudo bem com você, tudo bem com as pessoas que você ama, estando perto ou longe, espero que você esteja aí, ó, se cuidando e etc. Eu tô um pouquinho gripadinha, um pouquinho caidinha, quem tem visto os meus vídeos aí anteriores, eu tô um pouquinho caidinha, gripada, mas me cuidando, aquela coisa, né? Tem que se cuidar. Bom, hoje é segunda-feira e é dia dos usadinhos da semana, eu sei que você gosta desse tipo de vídeo, eu também gosto muito, porque é aqui que eu mostro que eu uso as coisas antes de resenhar, que eu resenho e continuo usando e por aí afora. Eu sou Thais Helena e esse é o canal Passando dos 40, aqui é onde eu abordo minuciosamente o universo da mulher que passou dos 40, universo de beleza, universo de saúde, de bem-estar, universo de autoestima, universo de cuidados e por aí afora. Tá procurando um conteúdo que fala sobre unha, sobrancelha, maquiagem, abertura de caixa, usadinhos da semana e por aí afora? Se inscreve no canal, deixa aquele like, aquele like da amizade, do carinho, do respeito, da confiança. Vai no meu Instagram, arroba passando os 40 lá, todo dia tem uma resenha e aqui tem vídeo todo dia. Bora ver o que que eu usei essa semana toda? Bora! Vamos lá, vamos começar pelos hidratantes. Usei esse aqui de frutas vermelhas da Eudora Instance e tá naquele projeto seca frasco, né? Porque senão fica aí, então você tem que põe a um e usar, senão não acaba nada nunca, não tem vídeos de acabados do mês, né? Porque a gente vai adquirindo, adquirindo outros pra poder fazer resenha e não acaba. Então esse aqui é o de frutas vermelhas, é uma hidratação bem profunda, é grande, 200ml, é docinho, é, mas não é enjoativo nem um pouco, tá? Tem uns azedinhos, hoje em dia as frutas vermelhas que as pessoas estão usando, tem muito desses azedinhos que cortam, não estão fazendo coisa assim muito doce não. E ele seca muito rápido, então por isso que eu gosto desse hidratante, tá? Corporal, deixa eu ver, acho que hidratante corporal foi só esse que eu usei mesmo, hidratante, é, é, só esse. Tô usando pra fazer resenha esses dois, tá? Tô esperando ainda, da linha Hidra Mais, a linha profissional, creme esfoliante natural com partículas 100% naturais e vitamina E. Primeiro você vem, esfolia, local, eu uso só na barriga, só ali na cintura, barriga, flancos, depois você vem com esse creme aqui de localizada, por quê? Porque eu, é, sou magra já, então não adianta muito eu emagrecer, eu tenho que tirar aquelas gordurinhas que estão localizadas em alguns locais. E esse aqui é muito bom, tá? Ele tem fitocafeil, cafeína vetorizada, gincobiloba, barnica, centelha asiática, algas, castanha da Índia, óleo de semente de uva. Putz, grila, muito, muito, muito bom, vou fazer resenha. Mas eu quero usar bastante mesmo, vou falar uma opinião. Usei esse perfume pra dormir, céu de baunilha, engana-se quem pensa que ele é muito doce. Eu não sinto quase cheiro de baunilha, baunilha tá bem longe, não é muito doce, muito gostoso da Boticário, um body splash, tá? Não tem uma fixação lá muito grande, não tem uma projeção muito grande, porque é um body splash, tá? E os body splash do Boticário na minha pele não ficam muito, muito tempo e tal, tá? Esse é muito gostosinho, eu dormi com ele, ah, é muito gostoso, tá? Eu adoro essa linha aqui, ó, Dream, Dream é sonho. Eu só não gosto muito do nuvem, até tem, mas não gosto muito não. O cheiro meio de sabão em pó, tá? Usei esse aqui pra dormir no lugar do Aquavibe. Não usei Aquavibe essa semana. Usei de antitranspirante na axila, esses dois que são perfeitos, usei esse aqui, ó, pra de tarde, quando eu tomo um banho, aquela sensação de refrescância que o hervador se traz, de limpeza, é uma delícia. E usei esse aqui, que é uma bombinha, né? Far Away Gold, ele, os dois, tá? Eu nunca fiquei 48 horas, tá? De proteção, esse também é 48, é, todos os dois prometem. Mas as horas que eu fiquei no calor, eu passo, esse é mais sequinho do que esse, eu passo e a axila fica sequinha e sem odor, tá bom? Muito bom mesmo, aí você pode dar isso, que o cheiro desse aqui sai logo, você pode misturar com outra coisa. Esse aqui fica igual um perfume, tá? projetando, na roupa fica cheiro, mas não mancha a roupa. Aproveitei e usei também o perfume. Há pouco que eu saí, fui pra igreja, saiu aquele negocinho que fiquei pendurado, tem que procurar onde que tá. É muito cheiroso esse perfume, sábado também eu fui, levei meu neto na praça, eu usei ele, tá? É uma bombinha, fixa, você que diz que o perfume da Avon não fixa, não conhece a linha Farway, Glamour, qualquer um Farway, tá? E Mari, nossa, como, como, como fixa, tem um cheiro muito gostoso, invernal, noturno, nossa, um cheiro feminino, sedutor, uma delícia, tá? Aí usei. De óleo, deixa eu ver, óleo, usei esse aqui, eu não sei o que aconteceu, esse baunilha e avelã, ele é muito cheiroso, e o baunilha você quase não sente, sente mais o avelã, porém, gente, é, parece que o cheiro foi embora, será que ficou aberto, eu não percebi? Era muito cheiroso, tá? Sem cheiro quase nenhum, não entendi o que aconteceu, não entendi mesmo, tá? Mas é gostoso, é um olhinho sem enxágue, hidrata bastante a pele nesse frio, adorei usar. Usei esse aqui também, que não é antitranspirante, é só pra dar cheiro, Egeo Dote, fixa bastante, projeta bem docinho, se você não gosta de coisa doce, ou vem alguém na sua casa que não gosta de coisa doce, você não usa, tá? Ele é uma delícia, eu tô mandando esse saco de tudo, que eu acho que parece que o cheiro fica no final, sei lá. Aí, esse aqui é bem doce, tá? Como Dote, como o próprio nome diz, Egeo, eu sou doida pra ter, eu tenho perfume dele também, aliás, eu tenho, é mesmo, eu tenho perfume dele. Ele é uma delícia, docinho, gostoso, uma delícia mesmo pra você usar, tomar um banho de tarde, você fica com um cheirinho de balinha, então eu uso, mas tem que ter um antitranspirante, se você é uma pessoa que tem odor na axila, ele transpira muito. Tô usando no frio, esse óleo de malaleuca já está acabando, provavelmente vai pros acabados de julho, só que você tem que dar um tempo nele, usar e dar um tempo usar, porque não pode usar direto, né? Isso que a dermatologista falou, então agora no frio, fico mexendo muito com água, aí acaba dando fungo, aí eu, apesar que eu tô sem fungo na minha unha, ó, tá sem pintar hoje, que eu não tive tempo de fazer ainda. Aí, ó, muito bom, usei. Usei esse tônico aqui pra fazer uma boa resenha, é um tônico micelar da chata de galocha. Aliás, eu já fiz a resenha no canal, não sei quando que vai ao ar, né? Ele é muito bom, ele vem com calêndula, águila de blueberry, é... blueberry, pra quem não sabe, acho que é amora, né? Vem com blend de extrato de fordiloto, chá verde e álgua vermelha. É da TB Make, é o passo 3, ele é caro, mas vale cada centavo, tá? Ele limpa, ó, ele hidrata, ele deixa as micelas ali, né? No teu rosto, puxando com o ímãs, o... as últimas impurezas, muito bom, usei ele, tá? Usei também esse aqui, ó, nutrição completa, ó, é uma aguinha, eu pensei logo, ah, vai dar logo o frizz no meu cabelo, negativo, negativo, tira o frizz todinho, tá? Eu não gosto de espirrar direto no cabelo, não, parece que não direciona, eu espirro na palma da mão e boto no cabelo, vou enluvando, 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 até distribuir pelo cabelo todo, tá? Muito gostoso, tá? É um óleo, ele vem enriquecido com óleo de argã e marula. Muito bom! Já tá até acabando. Tô usando pra fazer resenha, esse Rony Balmy, muito bom, gente, um gosto de mel da Miss Larry, super hidrata o lábio, deixa o lábio gostosinho, não tem gosto ruim, muito bom, o único defeito deles tem que ter uma espatulazinha, senão se eu ficar metendo a unha assim pra tirar, perde todas as propriedades, os componentes param de fazer efeito com a sua banha. Tô usando manhã e noite, esse aqui ó, Renil Hidra Provita D, gel creme, isso me surpreendeu muito, tem resenha no canal dele, tá? Eu escolhi ele porque ele tá fazendo muito frio aqui em Duque de Caxias de Rio de Janeiro e eu não tô tomando sol que é vitamina D, aquele solzinho gostoso, isso me faz muita falta, então eu comecei a usar ele e me surpreendeu muito. Primeiro que ele é em gel, então a galera da pele oleosa aí vai se amarrar nele, segundo que a pele suga rapidamente, ele dá viço, ele deixa a pele muito gostosa, eu tô amando usá-lo, tô usando, usei a semana toda, amanhã e noite. Usei esse olhinho também aqui, meu cabelo tava meio ressecado e ele é pós-química, eu só uso quando eu pinto, né? Mas eu senti que o cabelo tá precisando de um help, aí, porque os danos da química, os danos da química a gente não percebe só na hora que, às vezes quinze dias, vinte depois, começa a vir uns danos, então eu senti meu cabelo danificado e usei. Usei esse aqui também, ó, bioóil, só nas cicatrizes que eu tenho nas antigas e ele é muito bom, tá? Já foi o boom aí da internet e tal, ele é muito bom, ele é um óleo especializado para cuidar da pele, para cicatrizes. Eu tenho usado as minhas cicatrizes antigas, aquela de joelho, da perna, quando a gente é criança. Pois é, eu tenho usado ele. E tá dando jeito. Usei esse aqui, ó, só tem a parte do gel noturno, então eu tô usando manhã e noite para tirar as olheiras, porque o ano dormindo muito mal e tô um pouco com olheira. E depois eu tô muito branca, porque a gente tá em pandemia, né? Já faz mais de um ano, então eu não fui a praia em dezembro e tal. Então, cada vez mais eu fico branca que a olheira, o contraste da olheira funda com o resto do rosto muito branco, aí não disfarça. Usei esse demaquilante em creme. Fiz vídeo para a EOA, ele hidrata aqui, tem que deixar a pele oleosa, é muito bom e indicado para pele madura. Por quê? Ele é para rosto, olhos e lava. Porque em creme, o demaquilante sempre mexe o pH da pele, resseca, fica repuxando e esse aqui não. Tá? Você vai com o algodãozinho, vai tirando. É claro que depois você fica precisando lavar com sabonete, lógico. Mas eu uso, aí depois eu fico algum tempo assim, para depois eu fazer skincare. Eu chego da rua, a primeira coisa que eu faço é demaquilar. Vamos para a maquiagem? Vamos embora. Usei, saí duas vezes. Usei essa bruna da Katrina Hill, muito bom, muito hidratante. Só que eu não gosto muito de usá-la antes da make, não acho que ela hidrata assim tanto. Então, eu gosto de usar no final, para finalizar. Ela como finalizador. Tá? Aí sim. Aí você vai, espirra e ela fica... e você fica... e tira aquele aspecto de pó. Usei esse lápis marrom, fazia um esfumadinho de lado assim, perto dos cílios, da pose. Devia ser mais famosa essa marca. Tudo que eu usei dessa marca aqui foi maravilhoso. Usei a junção desses dois rímels aqui, porque esse aqui mega hidrata, tem resenha no canal Supreme Oil. É a terceira máscara que eu uso, porque eu sempre tô com ela. Ela trata o cílio, penteia, porque ela vem com óleo de... ó, nutrição. Ela vem com óleo de... rícino. Muito bom. E para ficar mais cheinho daquele volume, que eu gosto mais do que alongar, usei esse aqui da Boca Rosa By Payot. Usei esse aqui, esses dois produtos aqui para os olhos. Isso aqui é um primer de sombra. Gruda a sombra até no osso, depois para tirar até tem dificuldade. Muito bom. tá? É... Neutraliza a pálpebra. O meu é na cor 4, da Vizela. Muito bom. Vizela é uma marca que tudo que ela faz é boa. E o Eye Powder, eu uso para selar o corretivo. A área dos olhos, fazendo com que o corretivo não craquele, não entale nas ruguinhas e... é também dura muito mais tempo. Usei isso aqui, ó. Esse produto aqui, ele não tá vindo mais da revista, mas deveria. Ele não é barato. É um gel firmador instantâneo para os olhos. Então, eu uso na pálpebra, eu uso embaixo do olho, assim, vou esticando. Só que é tipo efeito cinderela, né? Mas, é muito bom ele. Usei esse batom oito em um, batom bocão, chamado. Mesma forma, ele mudou o biquinho, esse vermelho aqui. Lindo. Olha que lindo. Cheiroso, gostoso de usar, confortável, como todos os batons da Avon são. Vamos lá? Usei esse corretivo da Avon. Não é o meu preferido, não, mas tem que usar para acabar. Mas não é o meu preferido. Acho ele meio colento, meio babento, né? Ele serve mais como fixador de sombra. O meu é na cor bege médio. Usei a base da Mari Maria, já soltei resenha no canal, resenha no Instagram. Cover up, muito boa. Usei esse lápis universal color trend para sobrancelha. Usei esse pozinho para o resto do rosto da Miss Lery. E muito fininho, que nem o Aiponde, gente. Muito, é a duplinha perfeita, tá? Todos dois. Que dupla maravilhosa, gente. Muito delicioso, todos dois. Tá? Fininho, selo rosto. Usei esse pó Renew. O meu é na cor bege, é a cor média, né? Vem com fator 15, então é muito bom. Às vezes eu passo um corretivo e boto ele. Tá? Tudo que é da Renew rejuvenesce, não entala nas linhas, nem nada. Usei essa paleta aqui de contorno e iluminação. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Sem abrir, não dá. Pra abrir, usei essa aqui, ó. Esse aqui eu faço um contorno no nariz, que é onde eu gosto de marcar mais pra diminuir o nariz e tal. Esse nunca usei. Esse aqui eu contornei o rosto. Esse aqui é um iluminador. Olha, iluminador bem potente, tá? É uma paleta ótima. Olha só o iluminador. Sutil, porém, ó. Potente. Aqui é um contorno bem frio, ó. Gostei muito de usar ele, porque contorna, devolve a sombra do rosto sem marcar muito. Aí tô usando, já não é a primeira vez. Ficou bem gamadinha. Esse aqui eu usei esse blush, Sunkissed, que já é um iluminador, né? Não deixa nenhum aspecto de blush. Não é o meu preferido, essa linha, ó. Ele é um iluminador. Ainda é melhor em pele negra, ó. Tá vendo? Mas eu usei, porque eu usei uma pele meio, uma roupa mostarda, uma pele meio iluminada, uma coisa assim, né? Usei essa paleta da Colourpop, ó. Honey, né, que é abelha, eu acho, sei lá, amarelinha, assim, ó. Mas como ela esfarela. Olha, olha, olha lá, aí eu usei, tá? Usei esse aqui no canto da lágrima, usei essa aqui, essa aqui, fazer um degradê. Fiz esse marronzinho e usei. É uma paleta cara, porém não é a minha preferida, não. Porque ela esfarela, sombra sobre soma dá um trabalho danado pra você poder fazer o degradê. Usei esse sabonete facial, que o outro acabou, foi pros acabados do mês. Que é um sabonete gel de limpeza facial com extrato de carvão, da Renew. Muito bom, muito bom mesmo. Acaba um, eu compro o outro. Usei esse primer aqui da Mia Make, que deveria ser super famoso entre as blogueiras. Ele é feito mate, tem ácido hialurônico. Ele hidrata a pele e ele também deixa a pele... Tapa todos os poros, tá? Principalmente pra você usar blush como esse aqui, que eu mostrei. Que ele salienta muito os poros da mulher. Usei esse iluminador da Mari Saad na cor gold. Já que eu quis uma coisa assim mais bronzeada, mais amarelinha. Ele é muito interessante porque ele não desperdiça. Ele vem com a redinha aqui, ó. Ó. Olha. Tá vendo? Olha lá. Olha lá. Muito bom, muito potente, olha. Também não é o meu preferido. Porém, ó. Tá? Ele é muito bom porque ele não desperdiça, na minha opinião. Bom. Esses foram os meus usadinhos. Tá? De make, de tudo. Agora me conta aqui embaixo. Você se organiza pra você saber tudo o que você usa? Ou você nem sabe o que você usou? Tem alguma coisa aqui que você já usou? Tem alguma coisa aqui que você nunca usou? Nunca usaria? Bota aqui nos comentários. Se você ficou até aqui, deixa aquele like. Aquele like que vai ranquear o meu vídeo. Que vai mostrar pro YouTube que você gostou do meu conteúdo. Se você caiu de paraquedas aqui, digitou uma tag, uma busca, eu sou o Thaís Helena. Esse é o canal Passando dos 40. Aqui é onde abordamos o universo feminino de cuidados, de beleza, de higiene, da mulher que passou dos 40. Mulher da vida real que fala pra mulher da vida real. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal e vai lá no meu Instagram. Arroba Passando dos 40. Lá todo dia tem uma resenha e aqui tem vídeo todo dia. Um beijo grande, fica com Deus, se cuida, se ama, se respeita, se faça feliz. Tchau! Boa semana! Tchau!